O que presentear e o que vestir nesse final de ano? Natal, Ano Novo, logo logo chega Carnaval também. Estamos aqui na OPL. Sem dúvida, o melhor presente nesse final de ano. Ana Luíza, tudo bem? Tudo bem, você é a Leca? Tudo jóia. Vamos dar opções? Com certeza. São dúvidas cruciais que surgem nesse final de ano, né? Sim, com certeza. O que dar de presente e o que vestir. É o medo de errar no que vestir e o medo de dar o presente e a pessoa não gostar. Exatamente. Não tem como não gostar da OPL. Cada vez mais, todo ano, cada vez mais fãs. Eu falo que não tem clientes aqui, é que tem fãs da marca, né? Exatamente. Todas as cores estão aqui, né? Com certeza. Olha esse lixo de polos que nós temos aqui, das cores masculinas, né? Foi preparado com muito carinho pra vocês. Inclusive, você faz parte da equipe de estilo. A Ana, ela é responsável, inclusive, pela escolha das cores, do como fica o logo, enfim, do design, né? É isso? Exatamente. Falei certo? Certíssimo. Então, as polos é o carro-chefe? Com certeza. As polos é o que mais o pessoal procura aqui na loja e não tem como errar. O pessoal gosta muito. Quem ganha o presente também se encanta. Depois volta aqui pra comprar mais, né? E aí, quem não quer a polo tem outras opções também? Com certeza. Tem as camisas também, né? Tem as camisas, temos as camisetas básicas, né? Temos opções em shorts, tactel, bermudas, acessórios também, como chinelo, bonés. Tem práticas de crianças também? Temos, temos as polos também, tio, camisetinha, né? E pras mulheres? Polo também, vestido polo, né? Que dá pra usar tudo, né? Um tênis, uma sandália. Tem também as camisetas femininas. Então, se eu quiser comprar aqui pra toda a família, tem, né? Tem. Se eu quiser presentear também a família de alguém, tem todas as opções aqui, né? Isso, exatamente. E a qualidade, né? Fala um pouquinho da qualidade, dos tecidos, enfim. Pessoal, nós trabalhamos com o Piquet, né? Que ele é composto de 50% poliéster, 50% algodão, as nossas polos tradicionais. Elas dão em colo. A gente procura sempre o melhor fornecedor, né? Pra manter a durabilidade da polo, o caimento, a nossa modelagem. O pessoal gosta muito. Tem um caimento perfeito. Muito bem. Então, nesse final de ano, se você ainda está indeciso aí no que vestir, que dá de presente, pode vir pra Oratronomes. Tem a loja em Matão, né? Isso. Tem a loja também em Araraquara, no shopping de Araguá. E você também pode comprar pelo site de qualquer lugar do Brasil. Qual que é o site? Nosso site é www.uzaopn.com.br. A loja em Matão fica em qual endereço? Avenida Padre Nelson, Pão e Romão, número 500, aqui no centro. Dico você também visitar as redes sociais, Instagram, tem dicas de look. É muito legal. Com certeza você também vai virar fã da Oratronomes. Todas as cores do mundo estão aqui.